Representantes do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado conversaram com a imprensa agora cedo. O Juliano Jacques acompanhou tudo e conta pra gente. Essa operação aí movimentou os bastidores das polícias da região e o negócio tá pegando, né Juliano? Conta pra gente como foi a coletiva e o desdobramento da operação. Bom dia! Muito bom dia Flávio, bom dia pra quem nos acompanha. Exatamente, estou aqui no GAECO, na sede do Ministério Público de Foz do Iguaçu onde aconteceu a coletiva um pouco mais cedo com o promotor, o Tiago Lisboa Mendonça. Essa operação contou com o apoio de policiais civis, da Corregidoria da Polícia Civil além de agentes do GAECO. São 26 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em diversas cidades como Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa e também aqui em Foz do Iguaçu. Bem como essa operação teve desdobramento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Esse caso começou no ano de 2018, quando os policiais acabaram identificando um carro adulterado. Segundo as investigações do Ministério Público, o envolvimento dos policiais civis são com relação a carros recuperados que tinham sido roubados ou furtados e estavam nos depósitos da Polícia Civil. São 11 policiais civis investigados, 4 tiveram a função, o afastamento das funções decretado pela Justiça e um dos policiais é aqui de Foz do Iguaçu. As investigações ainda estão em andamento e teremos desdobramento deste caso. Daqui a pouco eu trago mais informações desta operação que foi deflagrada aqui no estado do Paraná e também no estado de Santa Catarina. Flávio. Obrigado, Juliano, pelas informações. Operação do GAECO, da Corregidoria da Polícia. O bicho está pegando. Eu não entendo. Sabe o que eu não entendo? Você de casa deve pensar comigo. A pessoa estuda uma vida toda. Para entrar na polícia não é fácil não, gente. Exige muito estudo, existem muitos processos seletivos até que você chegue aí, né? A escola da polícia, onde você passa quase um ano estudando para depois exercer a profissão e colocar a farda preta ou a farda da polícia militar no seu corpo e sair representando a sua profissão. Muitos entram na honestidade pensando em fazer uma carreira. A grande maioria, mas alguns se corrompem com o tempo. A ganância faz com que muitos policiais acabam caindo. E não vem com essa conversa. Ah, mas também o salário é pouco, é baixo, eles têm que buscar uma grana por fora. Isso não existe. Corrupção é corrupção. Em um real ou em 50 mil? Não interessa. E muitos acabam aí se perdendo com o tempo, manchando a farda da polícia e acaba se complicando. Não adianta. Existe uma frase que é antiga. Não existe crime perfeito. Um dia a casa cai. É claro. Esses mandados estão passando por um processo de investigação. Mas nós estaremos aqui para atualizar você de casa sobre tudo o que está acontecendo. O gaeco está na rua. E quando eles batem na porta, meu amigo... Aí que a viola vai encargo. Repórter Juliano Jacques está acompanhando tudo de perto. E atualiza você a cada instante aqui no Tribuna da Massa. É com você, Juliano. Muito bem, Flávio Ferrari. O gaeco deflagrou na manhã de hoje a Operação Aboís, que visa cumprir e desmantelar uma quadrilha que tem ligação com crimes de falsidade ideológica, estelionato, entre outros delitos. Pelo menos 11 policiais são investigados. Quatro tiveram o afastamento das funções decretadas pela Justiça. Até agora, um escrivão da Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu já teria sido afastado da função operacional, limitando apenas a função administrativa. Um policial civil de Curitiba também teve em sua casa... Os policiais apreenderam 40 mil reais que não teriam sido comprovados a origem desse dinheiro. Um delegado de polícia da cidade de Autônia também teve o afastamento das funções. Mais cedo, o promotor Tiago Lisboa Mendonça, do gaeco aqui de Foz do Iguaçu, coordenador do gaeco, concedeu uma entrevista coletiva que deu detalhes sobre a Operação Deflagrada na manhã de hoje. Vamos ouvir. Na primeira fase da Operação Aboís, tiveram como alvo duas delegacias da Polícia Civil, uma em Marechal Cândido Rondon e outra em Guaíra. Nesta fase, além das duas primeiras que eu citei agora, nós tivemos outras sete delegacias da Polícia Civil. Foz do Iguaçu, Humuarama, Ponta Grossa, Guarapuava, Toledo, Autônia e Pontal do Paraná. Então, além dos 11 policiais civis, das sete delegacias da Polícia Civil, também foram alvos de busca hoje um advogado ligado ao chefe da organização criminosa, o próprio chefe da organização criminosa e pessoas ligadas a esse chefe da organização criminosa, esposa, um comparsa que receptava veículos. O promotor Tiago Lisboa Mendonça explicou ainda que a operação teve início a partir das investigações que começaram no ano de 2018, a partir de uma recuperação ou na devolução de um veículo que teria sido alvo de adulterações documentais dentro de uma delegacia. Essa fraude teria envolvimento de policiais civis da cidade de Guaíra e também o Marechal Cândido Rondon. Ele deu detalhes de como esta investigação começou. A organização criminosa se utilizava da adulteração, da falsificação de documentos públicos, principalmente. Diversos documentos, sinais, selos de cartório, RGs, carteira de trabalho. E tudo isso nós apreendemos na casa desse alvo, que era o falsificador. Em vários casos, as pessoas que tiveram o veículo restituído, inclusive, estavam falecidas. Então, eles conseguiam falsificar documentos em nome de pessoas falecidas. Então, se eles ressuscitavam pessoas, é possível até que eles matavam pessoas também. Então, a nossa dúvida em relação ao alvo principal aí, que consta como falecido, a gente vai averiguar, vai apurar se de fato ele faleceu. Então, as investigações começaram a partir de um caso registrado em São Mateus do Sul e aí foi para a delegacia de Guaíra. Como o GAECO aqui de Foz do Iguaçu abrange toda essa região limítrofe, é o lago de Itaipu, também a cidade de Guaíra, as investigações estão ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu. Nesse momento, os agentes do GAECO ainda continuam na sexta subdivisão policial em busca de provas, elementos que vão corroborar com as investigações. Flávio. Muito bem explicado. Obrigado, Juliano. Obrigado ao promotor Tiago. Sempre muito inteligente e claro aí, né, nas suas entrevistas, trazendo aí uma resposta para a população. Não adianta, bicho. Fez coisa errada, agora se agarra no beral. Porque quando o GAECO vai para cima, não tem xixi, minha negra. Acaba na cadeia. Obrigado, Juliano.